Vai, o paredão já tá tocando E a sovinha se jogando Eu vou aumentar aqui meu som O piseiro fica bom Oi, uma caixa de catuaba Com a balalaica de limão E a sovinha fica louca Tudo perde sem noção Toca piseiro, toca pisadinha O paia tá chegando, tá cheio de novinha Toca piseiro, toca pisadinha O paia tá chegando, tá cheio de novinha E toca aí, gaiteiro, não deixa bola e parar A novinha fica louca, já tá doida pra dançar E toca aí, gaiteiro, chama aí no paredão Desce do chão, desce do chão Eu disse, toca aí, gaiteiro, não deixa bola e parar A sovinha fica louca, já tá doida pra dançar E toca aí, gaiteiro, solta lá no paredão Desce do chão, desce do chão E o da chocolate, nos olhos diferentes Do lado do mundo, no paredão No paredão, no paredão O agrabeçom, junto a lá O paredão já tá tocando E a sovinha se jogando Eu vou me aumentar o som O piseiro fica bom Carriço, caixada e catuaba A balalaica de limão E a sovinha fica louca Bebe tudo sem noção E toca piseiro, toca pisadinha O Bahia tá chegando, olha, tá cheio de novinha Toca piseiro, toca pisadinha O Bahia tá chegando, bora, vem, vem Eu disse, toca aí, gaiteiro, não deixa bola e parar A sovinha fica louca, já tá doida pra dançar Toca aí, gaiteiro, solta lá no paredão Desce no chão, desce no chão Eu disse, toca aí, tu desce, nenéné Aqui toca no piseiro pra galera se jogar Toca aí, piseiro, joga lá no paredão Desce no chão, desce no chão Meu parceiro de gravações É o de virações, papai Todo mundo de um Bahia, meus parceiros do mundo Foda, deixa eu baixinho isso Olha, dez anos, vou lhe pedir um favor, viu? A partir de hoje você não me chama mais pra beber não Que eu sou da igreja E pra rezar ninguém me chama pra beber É toda hora, vem, vambora Vambora pra rezar ninguém me chama pra beber É toda hora, vambora Olha o sucesso do daí, aê Bora, três anos Vem, segunda-feira começa a escolher uma Olha lá, vem outra promessa que eu não vou beber mais não Passando o dia parece que eu vou aguentar Quando chega sexta-feira já começa a arrepiar Já vi de longe a tentação Lá vem o dez anos, vem com o leito na mão Não sei se corro, se enfrenta essa parada Peço perdão a Deus e caiu na caixão Mas vou a bebida e as carnes já tá tudo comprado Eita, meu Deus Irmão, hoje agora é só pra ser despedida Faz pra rezar ninguém me chama pra beber É toda hora, vem, vambora Vambora pra rezar ninguém me chama pra beber É toda hora, vambora, vambora Vem, vai rezar ninguém me chama pra beber É toda hora, vambora Vambora pra rezar ninguém me chama pra beber É toda hora, vambora, vambora Oi, olha o piseiro É revirar maçãs, papai Toca quem é, ó Bora, bora Vai Segunda-feira começa, vambora Olha lá, vem outra promessa que eu não vou beber mais não Passando o dia parece que eu vou aguentar Quando chega sexta-feira já começa a arrepiar Já vi de longe a tentação A desgraça do dez ano vem com o litro na mão Não sei se corra se enfrenta essa parada Peço perdão a Deus, mas eu caio É a major, a bebida e as carnes já tá tudo comprado Eita, meu Deus Irmão, hoje agora é só pra ser despedida Faz pra rezar ninguém me chama pra beber É toda hora, vem, vambora E pra rezar ninguém me chama pra beber É toda hora, vambora, vambora E pra rezar, pra rezar, pra beber É toda hora, vambora Vambora pra rezar ninguém me chama pra beber É toda hora Essa é a cara do meu parceiro Bruno Araújo Ora sem da pílula Hoje agora é só pra ser despedida Essa vida de álcool O diferenciado chegou Que sorrinho é esse, bebê? Alex, Marinha, pense no moído E adivinha quem chegou? Foi o dono do paredão Que manda na surra toda Que tem um controle na mão Desce e sobe Vê se me obedeça Que quem tá falando é o controlador de rabeta Desce e sobe Vê se me obedeça Que quem tá falando é o controlador de rabeta Rabeta no chão Rabeta no chão O grave tá estralando O sol tá aí no paredão Rabeta no chão Rabeta no chão O grave tá estralando Aumenta o som do paredão Eu disse desce e sobe Senta a pressão O controlador de rabeta é o dono do paredão Desce e sobe Senta a pressão O controlador de rabeta é o dono do seu paredão Pra cima Esse sol entra na mente, papai Isso no paredão vai fazer uma confusão O nome dele é cabuloso Verrou O checaduzinho Vá por isso E adivinha quem chegou? Foi o dono do paredão Que controla a surra toda Tem um controle na mão Desce e sobe Ver se me obedeça Que quem tá falando É o controlador de rabeta Desce e sobe Ver se me obedeça Que quem tá falando É o controlador de rabeta Rabeta no chão Rabeta no chão O grave tá estralando Aumenta o som do paredão Rabeta no chão Rabeta no chão O grave tá estralando O sol tá aí no paredão Eu disse desce e sobe Senta a pressão O controlador de rabeta é o dono do paredão Desce, sobe, senta a pressão O controlador de rabete é o dono do paridão Ha, 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 ha Sore, preguidão, chicabuloso Ai, boi, boi Ei, do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma só danada, tá aqui, toma só danada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Olha aqui, toma só danada, toma só danada Isso é um problema, eu vou ter que te contar Isso é um problema, eu vou ter que te contar Isso é um problema, eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na... É que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma só danada, tá aqui, toma só danada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Olha aqui, toma só danada, toma só satada Isso não vai, não destrói Olha pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu namoro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu namoro Pra namorar comigo tem que entender E do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na... É que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma sua danada, tá aqui, toma sua danada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Olha aqui, toma sua danada, toma sua danada Isso é um problema, eu vou ter que te contar Isso é um problema, eu vou ter que te contar Isso é um problema, eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma só danada, tá aqui, toma só danada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Olha aqui, toma só danada, toma só danada A vaquejada começou, o paredão tocando E as meninas tudo olhando, querendo me conquistar O celular já tá na mão e o copo na boca A vaqueira, o capa louca, escolhe quem vai pegar Outro é grande, não importa a gente Chama na canhota, puxa o rabo a mão Então tá parivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse emprestado Monta logo no cavalo, vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E vai quebrando, vai quicando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quebrando, vai quicando no galope do papai Toma, vaqueirão A vaquejada começou a parar e não tocar Minhas meninas tudo olhando, querendo me conquistar O celular já tá na mão e o copo na boca O vaqueiro cá falou que escolhe quem vai pegar A altura é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, vale, vinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse emprestado Monta logo no gabalo, vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai E vai quebrando, vai quicando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quebrando, vai quicando no galope do papai Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado Tá com o celular na mão Cabra safado O alguém mandou esse áudio escurambado Que a mulher escurrou Calma mulher É só brincadeira Bota a gente no áudio Bixe, Alex, Maria Eu recebi uma mensagem no meu celular O número eu não conheço, mas o áudio tava lá Na inocência eu apertei Quando o áudio carregou, foi aí que eu me acabei A mulher tava do lado, me pediu pra eu abrir Quando eu apertei o play, olha só o que eu ouvi Pra cima Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado Acabou em confusão Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Cabra safado Foi quem mandou esse áudio esculhambado Que a mulher me pegou Pra cima E puxa chocolate Eu recebi uma mensagem no meu celular O número eu não conheço, mas o áudio tava lá Na inocência eu apertei Quando o áudio carregou Foi aí que eu me acabei A mulher tava do lado, me pediu pra eu abrir Quando eu apertei o play, olha só o que eu ouvi Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado Acabou em confusão Não liga não, não liga não Que a mulher tá do meu lado com o celular na mão Cabra safado Foi quem mandou esse áudio esculhambado Que a mulher me pegou Alex Bahia Deixa eu pegar a peixeira você vai ver Tchau Bora balançar bebê A moda é burbu Tchau Alô Alex Vai, vai, vai Viva, a vela é limpia Viva aqui do party Não resista, vira só quem tá solteiro, vai levantar a mão Ei, sobe no paredão, pipi no rabedão E vai levantar a mão na casa do barial, seu ex passa mal É só, bumu tchau, é só, bumu tchau É um tal de bumu tchau, é um tal de bumu tchau, é um tal de bumu tchau É um tal de bumu tchau, bumu tchau, bumu tchau, bumu tchau É um tal de bumu tchau, bumu tchau, bumu tchau, bumu tchau, bumu tchau É um tal de bumu tchau, bumu tchau Peça papai, esse sonho no paredão Empina mãe, vai levantar a bela, ela empina, muda aí no paredão Empina vai, dia é sexta-feira, só quem tá solteiro Levanta a mão, sobe no paredão, empina o rabedão E vai levantar a mão na casa do barial, seu ex passa mal Ai, ó, bumu tchau, é bumu tchau É um tal de bumu tchau, é um tal de bumu tchau, balança, vai balança, não para não vai É um tal de bumu tchau, é um tal de bumu tchau, é um tal de bumu tchau, é, é, é É um tal de bumu tchau, é um tal de bumu tchau, é um tal de bumu tchau, bumu tchau Lasca a mão, tchê Oh, atidão de perene E pôr Bahia E pôr Bahia